para mais um vídeo aqui no canal prazer lucas ventiladores falando lembrando sempre se inscreve no canal ative o sininho deixe o like comenta e é isso aí galera agora estou para mais um vídeo de montagem do senhor mega turbo 6 da brito lembrando sempre galera toda e qualquer peça minúscula tipo parafuso ou peça média tipo pressão de oscilação a caixinha de oscilação aquela essa pecinha aqui ó essa pecinha aqui essa pecinha aqui vocês tem que manter tem que cuidar na hora de desmontar não pode perder a gente é tudo peças do ventilador senão vocês não vão ter uma boa montagem não vou acabar consegui montar por completo que primeiramente vocês devem começar a montar pela base eu indico eu indico é não estou dizendo que vocês tenham mas é o ponto que vocês encaixam a coluna pega o ventilador ali e encaixa a coluna nele e vai montando né mantém tipo isso mantém que deixa a montagem mais prática né enfim vou começar aquela ela vai aqui ó pelo pedestal desculpa pelo pedestal de base é para os giletros vou mostrar para o pedestal a gente outra coisa lembrando ó essa parte prata vocês podem retirá-la mas tem que colocá-la de novo dentro dessa parte preta tá essa peça é inferior né é interna desculpa é interna essa peça essa essa peça prata interna e essa peça preta é externa tá não perca também essa essa rosca aqui ó tá prendendo tá posicionem direitinho ó posicionem direitinho ali ó de acordo com os furos né a entrada dos parafusos tem que ficar visível não pode ficar assim ó tampada se não tá errado você tem que girar até vocês verem o furo dos parafusos ok ó galerinha eu já adiantei aqui o vídeo né botei os três e deixei só um só para mostrar para vocês mesmo ó ali a chave ó chave philips lembrando tá gente são parafusos com entrada para philips ó aperta o suficiente sem exagerar ó apertou deu o vídeo tá fixo não passou ó tá ótimo agora vocês vão pegar vou tirar essa peça aqui ó tirar essa peça aqui que prende a peça prata segurem a peça prata tá gente segurem a peça prata tá gente porque a britânia tem um erro fatal nesse pedestal aqui se vocês deixar ela cair ela vai cair não vai subir ficar travando ali entendeu então segurem a peça prata passem essa pecinha aqui ó que tá para os parafusos né para a gente não poder ver os parafusos não precisar ver no caso não que a gente não possa ó deu passou aquela peça prata passa essa outra a peça preta desculpa agora passa essa outra pecinha preta que essa aqui é de rosca pra gente aquela outra é só para tampar os pontos mesmo passou segura peça prata para não descer como eu disse anteriormente e gira sentido apertar ó sentido apertar não aperta muito gente isso aqui é uma rosca de plástico então apertou demais já viu né ou racha essa peça aqui desladinho ou gasta ali a rosca então apertem o suficiente ok gente outra questãozinha na hora de assistir se você quiser também desmontar na hora que se for para desmontar para aguardar vocês podem apertar aí já desmontado é óbvio né aperta essa borboleta até o fim ó aí a pontinha dela fica limpa para dentro para ela não ficar meia solta e soltando e aí vocês acabam perdendo tá na hora que vocês vão for querer montar de novo é só girar sentido de soltar ó girar sentido de soltar e vai girando mas não tanto tá gente ó só girar o suficiente para a pontinha dela ficar aonde tem que ficar para não atrapalhar na hora de botar a haste aqui ó tá dentro desse buraco aqui ok segura na peça prata ó segura vocês vão ter que dar uma pressão pra baixo tá gente como eu falei essa coluna tem um pouquinho de erro de fabricação também então ela meio que é difícil para tirar e também é difícil para colocar então vocês fazem um pouquinho de pressão ó para ela ir descendo tá ó tem que fazer um pouquinho de pressão na coluna para ela poder ir descendo nessa peça prata aí fez um pouquinho de pressão ela desceu encaixou vocês pegam chega na chega aqui ó na borboleta opa chega na borboleta e aperta ó para que que serve essa borboleta ela serve mais só para garantir que a coluna não se solte do pedestal mas como esse aqui tem um erro de fabricação na coluna que a coluna meio que gruda aqui com só se cola então é difícil essa coluna sair do pedestal né a gente sofre para tirar para tirar e para colocar também mas enfim isso é para outro vídeo ó apertou suficiente deu ok bom galera agora o que a gente vai fazer aqui vamos pegar essa peça aqui ó essa peça aqui segurar com a mão tá gente segurar com a mão segura com a mão pega somente um dos parafusos tá não precisa primeiro digo se vocês querem montar ou desmontar o ventilador vocês tem que ter paciência e tempo principalmente porque é o seguinte não adianta desmontar correndo e montar correndo que vai só vai dar coisa errada aí então montem com calma desmontem com calma entendeu quando você estiver realmente um tempinho né bom focando aqui ó chave philips como eu disse anteriormente ó aperta o suficiente tá gente isso aqui é uma peça de plástico em muitos casos as pessoas apertam demais né mesmo eu puxando a orelha falando que não precisa apertar demais mas igual as pessoas apertam demais e como essa aqui é uma peça de plástico e esse parafuso também esquenta por causa do mancal do motor né que esquenta também obviamente o parafuso começa a ficar floxa e a pessoa vai apertando e vai apertando e vai apertando acaba que vai gastando essa parte aqui do plástico então aperta insuficiente tá gente é eu sei esse ventilador tem vários erros de aplicação não é culpa nossa não é culpa de vocês não se preocupem mas o que a gente pode fazer ó o que que a gente pode fazer apertou o suficiente viu que ela tá bem fixa agora pode deixar não precisa mais segurar ela com a mão só cuida para não perder o outro parafuso tá gente é bom você preservar os dois parafus ó vou distanciar um pouquinho para não bater na câmera aperta o suficiente ok bom agora vamos a capa do motor como eu falei anteriormente no outro vídeo ó vocês podem cortar somente esses dentinhos que eu tô falando só os dentinhos não é para ficar abrindo um círculo na capa do motor pelo amor de Deus não precisa alterar nada aqui somente os dentinhos esses dentinhos vocês podem cortar tá não vai alterar em nada tá mas se não quiser cortar beleza pode fazer assim ó que lembra esse aqui foi ainda meu cliente que fez ó ele tira ele tirava ele tira a capa para limpar né ó ele só levantou para cima inclusive eu vou deixar assim até que eu vou encaixar assim ó lembrando gente ó muita abateção de cabeça também por causa dessa parte seguinte deixa eu só abaixar um pouquinho aqui galera como os a britânia não utiliza mais um pino né de oscilação é só essa pecinha aqui ó tipo uma alavanquinha que tu levanta vocês vão precisar levantar esse pino interno para poder o encaixe ser perfeito ali ó pode ver que ali tem encaixe ó para poder levantar ele encaixa nessa alavanquinha aqui ó então vocês levantem esse pino porque se vocês botar a capa com esse pino interno abaixado acaba que essa peça ela passa por cima desse pino e não encaixa e na hora de você tentar puxar para ele parar de oscilar ele ficar só fixo ele não vai não vai conseguir porque ele não vai estar encaixado ok ou seja vocês levantem esse pino interno e pecem atenção no encaixe ó ó é um pouquinho trabalhoso gente eu sei eu sei mas olha ali ó pode ó que o pino interno entrou direitinho nessa alavanquinha encaixou mas claro vocês espera encaixar totalmente ó tem que ouvir os barulhinhos ó aí sim a capa do motor está encaixado literalmente aí sim ó ó como vocês podem ver ali ó encaixou na alavanquinha para vocês poder deixar ele fixo ou oscilar como eu disse anteriormente se vocês encaixar a capa do motor sem ela levantar o pino interno que é a peça que fica ali dentro fazer ele oscilar e ficar fixo essa pecinha que é externa essa alavanquinha ela vai passar por cima daquele pino que é interno ou seja daí você na hora você tentar puxar para ele fazer para ele ficar fixo no caso e não vai conseguir você não vai conseguir porque a pecinha não vai estar encaixada naquela outra pecinha que é interna entenderam? eu sei é complicado mas tendo paciência tudo a gente consegue temos que ter paciência gente vamos lá agora a grade trazer ó é muito simples ó com a mão aqui ó é só pressionar com o polegar ó ela encaixou na superior daí esquerda e direita e deu a outra já até encaixa sozinha então de novo não deu problema não ó tirar aqui vou encaixar na superior só ir pressionando gente ó escutou os barulhinhos deu não precisa de chave tá gente nem pra no caso o que precisa de chave aqui é essa peça aqui ó que eu tô colocando o dedo essa aqui precisa de chave Felipe's mas a grade não então essa peça aqui gente ó pra vocês entenderem um pouquinho puxarinho ó opa calma P essa peça aqui é diferente essa aqui é uma peça de encaixe da grade traseira a grade traseira é essa essa aqui é só uma peça pra encaixar essa peça entendeu é isso aí vamos colocar de novo aqui ó colocou 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 deu bom temos a hélice aqui isso aqui tem bem direitinho o desenho da meia lua e fica melhor pra explicar também bom como eu sempre digo e repito pegou a hélice com esse desenho meia lua com risquinho pra cima posiciona o eixo de acordo tá se pegou a hélice desse lado aqui ó desculpa desse lado posiciona o eixo de acordo também pra ela descer até o limite dela que é não sei se a câmera vai pegar muito bem que é esse anelzinho aqui ó esse anelzinho aqui ó ela tem que descer até esse limite se ela não desceu entendeu foi encaixada errado entendeu porque depois dela em cima dela vem a porta então já vou colocar aqui ó ó peguei ela assim meia lua pra cima né risquinho pra cima vou posicionar o eixo ó desceu até o limite ok aí tem que ficar essa pontinha do eixo pra fora pra vocês pegarem essa outra peça aqui ó vocês pegam essa outra peça e tem que ficar essa pontinha do eixo pra fora tá gente? se não ficou essa pontinha do eixo pra fora não foi encaixada correta ok? aí vocês pegam essa peça essa porca gira sentido apertar tá? sentido girar opa sentido soltar é pra lá sentido apertar pra cá ó apertem o suficiente porque por ser uma porca com osca de plástico né inteiramente não dá pra ficar apertando muito senão vai gastar ok? é isso aí hélice fixa gente pra vocês terem uma montagem boa nas grades assim né na hora de montar as grades sempre tentem encaixar ela de inicio com essa trava aqui ó a superior ó encaixam aqui ó ó porque daí a grade já vai ficar pendurada aí vai ficar mais fácil pra vocês encaixar porque as vezes tem gente que encaixa em vez de encaixar aqui na superior né encaixa nas laterais aí a grade fica toda hora caindo daí encaixa uma solta a outra entendeu então faça que nem eu disse encaixa a superior deixa eu só baixar um pouquinho aqui encaixa a superior que daí dá certo daí vocês vão apertando ó é só apertar gente não precisa de chave também ó quer dizer pra desmontar sim precisa de chave fenda agora pra montar não ó apertou e vão fazendo isso em todas as travas gente ó não tem muita questão é só ter paciência deixa eu ver e é isso aí bom galerinha é isso aí já terminei de montar né gente as vezes eu entendo que muita gente bate cabeça principalmente comenta até nos meus vídeos né que eu gosto que vocês comentem eu gosto da opinião de vocês mas muita gente bate a cabeça simplesmente na hora tipo tanto de desmontar quanto na hora de montar gente não é fácil infelizmente os ventiladores de hoje em dia falam que tem praticidade de desmontar ou montar ou lavar sei lá né principalmente usar né né mas não é fácil não entendeu não é fácil né mas também não é impossível a gente tem que ter paciência como eu falo você tem que ter paciência se vai desmontar espera quando vocês realmente tiver paciência e tempo principalmente não vai sair arrancando tudo quanto é peça perdendo o parafuso que depois é pior gente tentem desmontar ali limpar ou enfim desmontar ou montar na hora que você tiver um tempinho tiver a calmaria ali pra poder desmontar ou montar entendeu e é isso aí gente como eu digo nada é impossível só querer ok bom até o próximo vídeo bom dia boa tarde boa noite dependendo do horário de quem estiver jogando né até o próximo vídeo pra ser lucas entradores falando e valeu